Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo eu trago-vos um mega haul de inverno. Tenho aqui várias coisas, algumas já fui comprando há mais tempo, mas honestamente a grande maioria foi coisas que eu comprei assim na Black Friday. Portanto, tenho aqui muitas dicas e muitas peças que eu sei que vocês vão adorar. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar por mostrar-vos aquilo que eu consegui comprar da coleção da H&M com a Rabanne, que mais uma vez foi assim quase impossível de conseguir alguma peça, porque esgotou sempre tudo super rápido. Eu no início do ano consegui comprar dois vestidos da coleção com a Muggler e adorei. Foi assim a minha primeira experiência nestas coleções da H&M com designers e eu fiquei super surpreendida com a coleção da Muggler. Eu notei mesmo que a qualidade era diferente da qualidade habitual da H&M e tinha toda uma componente de design que nós vemos, é algumas peças da H&M, mas notava-se assim alguns detalhes especiais, eu gostei muito. E portanto, desta vez com a coleção da Rabanne também decidi comprar algumas peças. E então, comprei este top aqui, super giro, que aliás, se vocês não me seguem pelo TikTok, sigam-me, porque eu já tinha mostrado estas duas peças por lá, só que eu sei que muitos de vocês não me seguem por lá, portanto, queria-vos mostrar por aqui. E é então este top super giro, assim, não dá bem para perceber como é que ele fica, mas ele é muito bonito, é assim um top crop top mais alto aqui na parte do tucote. Depois tem este detalhe aqui redondo com o Rabanne, que fica lindo. E depois tem assim duas tiras que ficam quase como uma capa, que fica super, super giro. E eu achei que este top ia resultar super bem agora para esta altura de festas de Natal, festas de passagem de ano. E para além disso, para além desta altura, eu acho que é um top que vai acabar por ser muito versátil. Assim, para eventos um bocadinho mais formais para festas, acho que vai resultar muito bem. Não é a peça mais Rabanne de toda a coleção, mas eu faço questão de, quando eu compro estas peças destas coleções, ser algo que realmente eu gosto e que vou utilizar, porque a realidade é que se eu comprasse aquelas peças com muitos, muitos brilhos, eu depois, se calhar, iria utilizar menos do que, assim, esta peça preta, que acaba por ser um bocadinho mais básica, mas também mais usável. Agora, uma peça super Rabanne que eu comprei da coleção foi, sem dúvida, esta mala. Que ela é super icónica da marca, estes discozinhos com brilhantes, são a principal assinatura, até diria, da marca Rabanne. Está presente em praticamente todas as coleções e todas as peças, assim, mais icónicas. E eu gostei imenso desta. Ela até estava escutada e depois, do nada, apareceu e eu comprei-a logo. Gosto imenso dela. Ela é uma mala, assim, bem mais de festa, mas ela aqui por dentro é de pele. E depois, então, na parte de fora tem todas estas tachas. E esta mala, tanto dá para utilizar assim, mais pequenina, como mais longa. Eu amei. Apesar de ser não utilizável, obviamente, para o dia-a-dia, é, assim, aquela peça, aquela mala de festa que faz o look. Um vestido preto, um blazer preto com esta mala. Fica logo um look super bonito, super giro, super fashionista. Portanto, gostei muito. E também gostei muito o facto de ser uma mistura de prateado com dourado, que é algo que eu adoro. Gosto, inclusive, a utilizar um anel, que é uma mistura, precisamente, de prateado com dourado. Eu gosto imenso da mistura dos tons de prateado com dourado, porque dá aquela liberdade de podermos utilizar, assim, uma peça que tenha um toque de prateado, com outra de dourado, e depois este tipo de peças fazem a ligação do look. E veio, inclusive, até com uma dustbagzinha da Rabanne, que eu achei o máximo. Agora, passamos para as minhas compras de Black Friday, que, como eu vos disse, foi onde eu acabei por comprar mais coisas. Vamos começar pela Mango. Na Mango, comprei esta camisola com decote em V, super suave. E ela é, assim, mais larguinha, oversized e também mais comprida. Portanto, acho que vai ser perfeita agora para estes dias de frio que tenho estado. E esta camisola é, assim, bem versátil. Portanto, dá para utilizar com uma saia, com umas calças, enfim. Dá para fazer vários looks com esta camisola. E ela tinha em mais cores. Eu estou a ponderar, comprar a rosa, que eles tinham uma rosa bebê. E acho que ficou, inclusive, em promoção depois do Black Friday, se não me engano. Portanto, eu estou também de olho nessa rosinha, que acho que também vou utilizar muito, porque eu acabo de utilizar muito rosa. Depois, numa vibe, passagem de ano e festas. É assim, eu, alguns no meio de todos estes looks e todas estas peças que vocês vão ver hoje, tenho de decidir um look para o dia de Natal e um look para a passagem de ano. Portanto, se quiserem, deixem-me a vossa sugestão lá em baixo, o que é que eu deveria utilizar no Natal e na passagem de ano destas peças. E, portanto, totalmente numa vibe, passagem de ano, comprei esta saia aqui de lantejoulas. E, honestamente, eu comprei várias coisas de lantejoulas, mas a grande maioria acabei por devolver, porque eu sinto que as lantejoulas não favorecem nada. Sinto que normalmente deixam-me mais larga e não me favorecem de todo. Portanto, a grande maioria das peças acabei por devolver as que eu comprei. Mas esta saia aqui eu gostei muito, porque ela não marca muito o corpo e como é assim mais a direito e tem esta racha, acaba por dar algum movimento e eu acho que fica até bastante bem. Portanto, eu amei. E depois ela tem também o elástico, que também ajuda muito na parte do conforto. E, por último, da Mango, comprei estas botas cowboy lindonas. Elas são em pele e eu comprei na Mango Team, que eu não sabia que existia, mas, por acaso, encontrei na app porque eu estava efetivamente à procura de umas botas cowboy assim, mais clarinhas, porque eu tenho umas, só que elas estão a ficar muito, muito estragadas. Então, já não fica muito bonitinho o looks com as botas todas estragadas. Portanto, andava à procura de umas e encontrei estas e amei. São super giras. E, então, estava aqui a ver na aplicação os preços. Estas botas eram 80€ e ficaram por 60. A saia de lantejoulas era R$29,99 e ficou por R$25,99. Não foi um grande desconto, mas estas coisas de lantejoulas estão todas muito caras e, portanto, até achei que foi bom terem colocado alguma coisa em promoção, porque havia muitas coisas de lantejoulas que não estavam em promoção. Por motivos óbvios, porque as pessoas agora compram as coisas de lantejoulas para poderem utilizar, portanto, por isso, muito provavelmente, depois de janeiro vai haver muitas coisas de lantejoulas em saldos. E, por último, a camisola era R$29,99 e ficou por R$19,99. Agora, passamos para as compras em Black Friday da Zara e comprei, consegui comprar umas calças da Zara em promoção que me servem, que eu fiquei super contente. Eu não sei se vocês se lembram, mas no último vídeo eu tinha dito que já tinha desistido das calças da Zara e, efetivamente, tinha desistido, só que uma amiga minha falou-me super bem destas calças e disse que tinham elasticidade e que funcionavam bem. Portanto, eu decidi experimentar e não fiquei nada desiludida. Elas são incríveis, assentam super bem no corpo e favorecem imenso, porque lá está, elas têm elasticidade e elas ficaram um preço incrível. Elas eram R$25,95 e ficaram por R$15,57. Eu amei. Havia várias cores, eu comprei as pretas, mas havia assim num azul mais escuro e um azul mais claro, só que escutaram logo. Eu só consegui estas pretas, mas fiquei super contente de ter conseguido pelo menos estas. Comprei também esta camisola de gola alta, que eu achei linda. Ela já estava na minha wishlist, aliás, só que ela era R$22,95, achei um pouquinho cara, tendo em conta que é assim daquelas camisolas mais fininhas, estão a ver, não é uma camisola de malha. E então, ela entrou em Black Friday e ficou por R$12,99, que eu achei que compensou. E ela é assim, super, super suave. Eu acho que este tom de vermelho é assim o tom perfeito de Natal, então eu acho que vou utilizar esta camisola para algum evento de Natal. Não sei se vai ser o almoço da empresa, não sei se vai ser o próprio dia de Natal, vamos ver. Quando é que eu vou utilizar esta camisola? Mas sem dúvida que não há algum evento matico de Natal, porque ela grita a Natal. E ela tem estes pormenores aqui na manga, que eu adoro, estes botõezinhos dourados. Então eu acho que ela é mesmo incrível. E é aquela camisola que lá está. Dá com tudo, dá com saia, dá com calças. Dá até para utilizar, por exemplo, por baixo de uma camisola de malha, quentinha assim, para aconchegar. E por último, da Zara, em Black Friday, comprei estes sapatinhos super fofos, assim meio Mary Jane vibes. Eu andava assim, de olho nos sapatos como estes, só que eu não queria comprar nada demasiado caro, porque basicamente isto é uma tendência. Não é o tipo de sapato que eu utilizo sempre, portanto eu não queria investir demasiado, queria experimentar a tendência, mas assim numa versão low cost. portanto, eu encontrei estes sapatinhos na Zara, na Black Friday, e eles eram 35,95 e ficaram por 21,57, o que eu achei, assim, bem baratinho, principalmente tendo em conta que eles são pele. E portanto, achei muito fofos. Estes aqui são pretos, portanto, eu quis escolher algo também que eu conseguisse utilizar, de alguma forma, porque havia assim várias opções na Zara. Havia uns com padrão, havia uns super metálicos, mas eu achei que estes aqui, sendo pretos, eu iria conseguir utilizar mais. E agora a Zara tem enviado Dustbex, com sapatos e malas, o que eu acho o máximo, amo, adoro e dá-me um jeitão. Fica tudo assim, depois super bem arrumadinho, no armário. E por último, na Black Friday, comprei umas botinhas, na Massimo Duty. Estas aqui, sim, eu quis investir, porque basicamente eu tinha umas botas incríveis, das botas da Luterque, que entretanto a Luterque já não existe, só que elas ficaram arranhadas por gatinhos, portanto, ficaram desfeitas. Eu tentei ainda levar ao sapateiro para arranjar, mas disseram-me que já não dava. Portanto, eu queria umas para substituir essas. Então, encontrei estas no site da Massimo Duty e amei. As que eu tinha na realidade eram beige, eu utilizei até para a viagem de Praga. E eu gostava imenso dessas botas, porque elas são umas botas do género destas, assim, meio combat boot, com uma sola bem grossa e com pouca altura de salto. Portanto, elas, apesar de darem assim alguma altura, elas não são de todos confortáveis. Têm aqui uma excelente plataforma. E este tipo de botas são incríveis para viajar, principalmente assim em viagens para destinos de frio e chuva. Porquê? Porque elas são muito confortáveis, porque não têm muito salto. Mas, ao mesmo tempo, como têm esta altura, vocês não estão com o pé muito em contacto com o chão e com as poças e tudo mais. Então, acaba por ser super confortável. Pelo menos, essa é a minha teoria pela qual este género de botas são tão confortáveis e tão quentinhas. E então, eu decidi comprar estas para substituir as que eu tinha. As que eu tinha, na realidade, eram beige. Estas são pretas. Mas eu nunca mais vi nenhumas do género em beige. Portanto, eu acho que estas pretas vão fazer muito bem o trabalho e são pretas. Portanto, vão dar com muitos looks diferentes. E agora, para o inverno, o preto acaba por dar como praticamente tudo. E também veio com a dust bagzinha da Massing Duty. Eu amo quando as coisas vêm com dust bag. Porque, se for preciso levar de viagem, na mala e tudo mais, sempre fico já com um saquinho para guardar tudo certinho. E agora, passamos para as coisas que eu comprei na Zara, mas sem ser em promoção. Portanto, sem ser na Black Friday. Comprei esta malinha de estrela que eu fiquei louca com esta mala. No início, eu vi a meia, mas não quis comprar porque depois pensei hum, será que eu vou utilizar? Depois, entretanto, ela escutou e eu fiquei super arrependida de não a ter comprado. E depois, entretanto, ela voltou de novo e eu tive que ir a comprar porque eu sei que eu vou utilizar imenso agora nesta altura de festas de Natal e de passagem de ano e tudo mais. Porque ela é super gira e é diferentona, mas ao mesmo tempo eu acho muito fácil de conjugar. Porque este género de malas metalizadas é muito fácil de conjugar com as lantijolas, com o vermelho, com o preto, que são cores que acabamos por utilizar muito nesta altura. Então, eu acho que esta mala... Ups! Esta mala vai resultar muito bem. E eu normalmente não compro malas em fast fashion. Só que estas malas assim mais diferentonas, lá está, são tendências que eu gosto de experimentar, mas não quero investir demasiado numa tendência que posso depois daqui uns anos não utilizar. Portanto, esta eu achei gira e não achei assim demasiado cara. Depois, comprei bem em outubro até acho, portanto, já comprei há imenso tempo. Comprei este topzinho, que ele é em barco, portanto, os ombros à mostra. Eu amo este género de corte, acho que fica super delicado. É assim, uma camisola, aquela não é super quente de todo, mas é bastante delicada. Portanto, acho que é perfeito assim para um jantar romântico ou assim para um evento mais formal. Acho que vai ficar muito giro. E mesmo depois, na altura em que tiver frio, mas não tiver este frio de rachar que tem estado, acho que vai ficar muito giro assim, com uma saia ou com umas calças de cintura subida. Acho que vai resultar muito bem. Depois, comprei também este casequinho também já há mais tempo. Por acaso, ainda não o utilizei porque eu estava a guardar aqui algumas coisas porque queria mostrar-vos antes de utilizar. Este casequinho aqui, ele tem montes detalhes com brilhos, portanto, eu acho que ele também vai resultar muito bem agora. Por exemplo, para o Natal, eu acho que este era uma boa peça para utilizar no Natal. E, apesar de eu não o ter utilizado ainda, ele é muito quentinho. Ele tem assim muito pelinho, super fofo. E é neste tom, assim, cinzento frio. Por acaso, eu ainda tenho aqui a etiqueta e ele foi R$29,95. Depois, comprei também este vestidinho que, se vocês já viram, o meu vídeo de decoração de Natal onde eu montei aqui a árvore Natal e todo o resto da decoração de Natal da casa. Eu já utilizei este vestido lá, portanto, eu já o estriei. Eu já tinha comprado também já há mais de tempo. E ele foi R$22,95. Portanto, eu até achei bastante barato para um vestido da Zara e ele é muito quente e confortável. E ele também é super prático para o dia-a-dia. Por exemplo, para ir trabalhar com umas botas e com um sobretudo. Fico super bem com ele. E agora, na vibe das ceias que eu tinha vos dito que eu este inverno queria investir um bocadinho mais em ceias e utilizar mais lucros de ceia. Porque eu utilizo muito ceia no verão e na primavera, mas no inverno acabava por não utilizar tanto. E, portanto, ultimamente tenho utilizado bem mais. Agora, com o frio, acaba por ser novamente mais difícil utilizar as ceias. Acabo por recorrer mais às calças. Mas, assim, quando aparece um bocadinho de sol com uma colãzinha, gosto de utilizar uma boa ceia. Então, comprei esta aqui da Zara, que, inclusive, já utilizei e até já partilhei num post pelo Instagram e também pelo TikTok num look que eu fiz com um bodizinho branco e com sobretudo. Ficou muito giro e fiquei bastante confortável com esta ceia. E comprei também esta escura que ainda não utilizei. Ela não é bem preta. Ela é, assim, um cinzento muito escuro. Ela foi 25,95. Contudo, por acaso, há uma coisa que eu gosto mais nesta que ela tem já assim uns folhinhos aqui. Portanto, quando ela está, assim, um bocadinho mais amachucada não se nota porque a própria da ceia já tem esses folhos. Enquanto que esta aqui ela é passada a ferro, não é? E depois fica com muitas marcas muito rapidamente. Eu não amo. Chatei-me um bocadinho, confesso. Mas, enfim, estes tecidos acabam por ser sempre um pouquinho mais complicados. Agora, a próxima peça eu estou, assim, em love. E vocês sabem que eu estou em love quando eu compro 3 cores. Que são estas camisolas da Zara que elas, basicamente, são inspiradas naqueles tops, bodys, da Skims, que é a marca de underwear da Kim Kardashian. Estas camisolas aqui ficam, assim, super justinhas ao corpo e são super finas, mas ao mesmo tempo aquecem imenso, favorecem imenso o corpo e, portanto, são ótimas agora para esta altura do inverno. Quer seja, só para utilizar por si, sem nada, como para utilizar, por exemplo, por baixo de uma camisola de malha. eu gostei tanto que comprei a preta, a castanha e a branca. A primeira que eu comprei até foi esta aqui, castanha. Gostei imenso e depois comprei estas duas. A branca é um bocadinho transparente, tem que ter isso em atenção. E, por último, da Zara, comprei um Mega Look Lantjolas, que é este conjuntinho aqui de calção com lantjolas com o blazer de lantjolas, que é uma peça que eu nunca tive de todo. Por acaso, uns calções de lantjolas eu já tinha tido há alguns anos, só que depois tragaram-se e depois eu nunca voltei a comprar. Por acaso, também acho que era um da Zara ou da Bersh, que eu já não me lembro. E, então, eu vi este conjunto na Zara e gostei imenso dele e ele surpreendeu-me imenso, principalmente o casaco, porque ele tem aqui estas ombreiras, então fica super bonito e estruturado aqui na parte dos ombros e depois ele é bastante sintato, portanto, ele favorece imenso. Eu ainda não tirei a etiqueta, portanto, o blazer foi R$59,95 e os calções R$25,95. Os calções eles são assim um pouquinho mais justos, tenham isso em atenção, mas esta parte aqui das lantjolas ela é bastante flexível, portanto, eles apesar de serem justos, são confortáveis. E, por último, comprei também aquilo que eu estou a utilizar hoje, que é esta camisola aqui da Ralph Lauren em castanho, Camel. Eu tenho a mesma versão desta camisola em branco que adoro e fui ao Freeport Outlet comprar algumas prendas de Natal e por acaso entrei na Ralph Lauren e vi esta camisola abaixo de tempo e tive de comprar e trouxe também comigo este cinto que eu tenho utilizado imenso e que eu recomendo mesmo muito que é este cinto fininho reversível, ele deste lado é preto e deste lado é castanho para trocar basta tirar esta pecinha daqui que diz que tem um logo Ralph Lauren e eu tenho utilizado imenso no dia a dia este cinto quer seja para colocar nas calças ou para citar assim mais um casaco ou para dar assim um toque mais especial a um look por exemplo com estas saias acetinadas acho que fica mesmo giro e é uma peça assim intemporal e bastante versátil portanto se vocês passarem também pelo Outlet compensa muito o preço no Outlet deste cinto e por último tenho aqui uma peça bem diferente que é este casaco da Nike rosa Barbie que eu amei este casaco aqui também foi na Nike Outlet este casaco aqui acredite ou não é de criança portanto é da Nike Kids eu comprei então o XL teve que ser o XL e este casaco aqui era R$84,99 e ficou por R$57,99 que eu fiquei assim super surpreendida porque se vocês gostam destes géneros de casacos e costumam comprar sabem que casacos assim deste material acabam por ser sempre um bocadinho mais caros sempre assim à volta dos 100€ então eu achei este mega achado e eu utilizo muito este género de casacos especialmente para ir treinar para ir para o ginásio e já usei inclusive e partilhei pelo Instagram portanto vou-vos deixar também aqui a foto do look que eu fiz para ir para o ginásio com este mega casaco que ele é super quentinho eu fiquei super quentinha nesse dia quando o utilizei ele é assim mesmo uma um bocadinha fica super quente e confortável super recomendo e portanto foi tudo para o vídeo espero muito que tenham gostado já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós nos vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau